Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura tanto bate até que fura? Pois é, o prato estava quente, a torcida do contra era grande, mas Dinho foi comendo pelas beiradas e finalmente arrancou um beijo tão sonhado da Neuta. A Neuta é um furacão, é uma mulher que tem um poder imenso, né? É uma mulher que você olha e você já sente uma presença. Só que na hora que eles se beijam, é como se isso se invertesse. Ela desmancha e ele assume o papel do leão. Entendeu? Antes o Dinho sempre falava da admiração dele pela viúva Neuta, mas aos poucos essa admiração foi dando lugar a uma paixão que nem ele sabe explicar. Muito obrigada, você é muito delicado, Dinho. Imagina ficar se importando com isso. Eu me importo sim, viu, dona Neuta. Tudo que diz respeito à senhora, eu me importo muito. Aos poucos ela foi percebendo o interesse do Dinho por ela e também, aos poucos, foi espichando o olho para o peão. Ele tem uma dedicação muito grande por ela, entendeu? Eu acho que se ele conquistar a confiança dela mesmo, aí ele tem futuro. Esse romance está deixando todo mundo com uma pulga atrás da orelha, afinal, Neuta nunca gostou de peão. Ela passou a novela inteira falando e questionando do comportamento das breteiras com os peões. Então, o barato é ela se viver, ela se pegar nessa situação. Ela viver um momento assim, falando, peraí, eu falei tanto dos peões, falei tão mal desses peões, agora eu estou apaixonada por um peão. Ela domina a relação, entendeu, junto com o Dinho, né? Não é uma pessoa que vai botar ela num checkmate. Ela que dá as cartas com ele, entendeu? Então, é meio que tranquilo para ela levar essa história. Depois desse primeiro beijo, a coisa realmente modificou na cabeça do Dinho. Então, o Dinho se apaixona mesmo, é amor verdadeiro, ele quer casar com ela. Essa viúva é muito linda, tio. Mas é muita areia para o teu caminhãozinho, viu? E agora que rolou um tão sonhado beijo, será que a viúva Neuta vai se render de vez ao charme do peão? Estou gostando muito de fazer as cenas com o Murilo. Eu acho que elas têm química, acho que estão bonitinhas as cenas, entendeu? Eu acho que isso pode gerar, pode ficar mais forte. Porque é como na vida, né? De repente você começa uma coisa que você não acha que tem muito futuro, de repente a coisa vai se fortalecendo e vai virando uma coisa forte. Resta saber agora a reação da turma do Contra. O filho Júnior, por exemplo, não está gostando nadinha dessa história. A senhora está pensando em se casar? Ah, meu ciumento! Será que esse romance vai dar cria, galera? Nós aqui estamos na maior torcida, só esperando o bicho que vai dar. Uma surpresa, tanto para vocês quanto para a gente. A gente também torce, vocês torcem, mas a gente também torce pelas coisas. Eu queria convidar vocês para realmente embarcarem cada vez mais nessa caminhada, nessa trilha com a gente, porque é muito gostoso estar fazendo. E a partir do beijo com a viúva Neuta, não percam agora os beijos escondidos de Dinho e Dona Neuta. Tá bom? Valeu! Tchau!